Ah, é tipo, Jalim Habe... É, ele fica, mas o seu voo é bem sem doção. Ah, as piadas de razão, né? O Jalim Habe é muito bom. É o árabe, né? Quem fala o japonês é foda, tá ligado? Ou o Jalim Mame, né? O japonês falo. O japonês. Ih, não fica como mudar de coisa? Não, não é pro seu voo, nada. Konichiwa! Eu fiquei imaginando isso também. Ah, então é você que gosta desses desenhos, então? Não é, não é. Aí ele manda uma piada. Ah, vocês não entenderam. Pra nascer, meu irmão. Ainda bem que ninguém entendeu, porque foi muito melhor. É, se ele tivesse entendido, não seria, tá ligado? Não seria tão bom assim. Ai, caramba. Pra mim, eu jogo. Acho que é esse pelo lado bom, Jalim. Vender drogas não é legais, a não ser que te pegue. Isso não é verdade. Caraca, o que drag foi esse? Nossa, eu vi. Tá fazendo, Juninho? Meu Deus. Nossa. Ah, mas aí? Caraca, caraca, mas os caras se mexem mais aqui. Ah, não. Não tem nada. Uh. Ah. Quero pegar os patinhos, porra. Ah, ah. 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 Eu posso espargar, velho. Nossa, que tiro foi esse? Ah. 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 O que é Sniper Stealth, mano? O silenciador tá quebrado. Vamos guardar no Call of Duty aqui, que baixa? É, né? Eita, porra! Se quiser esquilmar, dá uma olhada aí. Não, tá tendo perda de... Eu tô com perda de pacote infinita ali. Ah, já baixei, já é um dia. Nem lembro. Lá é legalizado, é, pode crer. Tá lagando tudo de graça. Se for HD, eu libero alguma coisa aí, meu Deus. Acho que se liberar uns 10 GB, eu já deixo. Olha o cara do Sniper, lixo! Ai, cara. E o resto não pode virar, não. Olha lá, um monte de paletinho. Até agora eu tô com os backups do Elton. Fez em todos os meus, velho. Infelizmente. Olha isso, mano. Olha isso! Olha lá. Se tiver com a secundária na mão, ele vai trocar e vai querer voltar pra... Ha 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 ha. Olha a secundária? Oxe, é o outro loucão já. Nossa. O maluco tá coringando, velho. Oh, meu Deus. E aí? 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 meu deus mano aqui já morrendo que legal aqui ó nossa mas esse é fin de ai Oh, uh, what happened, Ziggy? Ah, velho. Não, estava com duas balas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não dá, pô. Estou tentando com todas as minhas forças. Acabou? Não. Não sei nem como eu vivi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Meu Deus. Estão aí insano e eu não estou gostando de pegar uma coisa. Não tem um golpe de que saia as minhas forças. Não tem um golpe de batalha. Pô, velho, caraca, mano. Tô aí. Meu Deus do céu, velho. Você tem um pau lá, aí sim. Pior que eu tinha uma ali agora, que eu me deixo meio triste, tá? Ih, roubou. Que isso, mano, calma aí. Ah, mano. Mas o Twitter não voltou ainda, cara. Não vai voltar, cara. Que que você quer? O Twitter não vai voltar, mano. Eu tenho esperanças. Rápido esse jogo. Mano, esse daqui é muito raro. Cara, não dá pra ouvir barulho de passo, mano. Como é que o maluco chegou aqui, velho? Ah, você quer ouvir barulho de passo? Tá burst aqui toda hora. Pô. Pô, mano. Mano, pega aí. Tem um cara aqui, né? Os caras todos lá em cima, né, mano? Não, não. Calam lá, lá, lá. Caramba, pô. Eu espero. Caramba, pô. É o que aconteceu, velho. 37. Se inscreva no canal e ative o sininho para a próxima.